O assunto continua sendo esporte, mas agora o foco é a natação. A Unisanta fez bonito no troféu Maria Lenk, que terminou no último sábado. A delegação nadou por música. A Unisanta fez bonito no tempo. A Unisanta fez bonito no tempo. A Unisanta fez bonito no tempo. A Unisanta fez bonito no tempo.